Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. O volante Yuri Lara comunicou ao diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, que recebeu proposta de um clube japonês. Yuri Lara não deve seguir no Vasco da Gama para 2023. Antes tido como opção certa para a disputa da próxima temporada, o volante de 28 anos recebeu uma proposta e cogita deixar São Januário. Segundo o canal Atenção Vascaínos, a oferta é de um time do Japão. Trata-se de um clube que acabou de subir à primeira divisão japonesa, mas que não teve o nome revelado. Nigata e Okohama FC conseguem a promoção na Série B do Japão nesta temporada. Ainda de acordo com a atração, o camisa 5 já comunicou ao diretor esportivo Paulo Brax. Os valores oferecidos para o atleta seriam muito superiores, o que chamou a atenção de Yuri. Preocupado com a idade e possível queda de rendimento na temporada que vem, o volante está disposto a buscar uma valorização financeira que a oferta do exterior proporciona, afinal a carreira de atleta é curta. Ainda sobre o caso, ficou marcada, para esta quarta-feira, uma reunião entre os jogadores e seus representantes com o objetivo de discutir o futuro. Yuri Lara disputou 40 partidas com a camisa vascaína, com nenhum gol e duas assistências, isso entre Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E aí torcedor Cruz Maltino, você acredita que o Yuri Lara fará falta para a próxima temporada? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do Cruz Maltino. Obrigado.